E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o André Bona do Blog de Valor e estou aqui no meu canal sobre finanças e investimentos para falar com você e falar sobre educação financeira. Hoje eu vou falar sobre COE, o Certificado de Operações Estruturadas, que é uma dúvida que todo mundo coloca aqui, eu já relutei muito em falar, mas hoje eu vou falar porque vocês de tanto pedir conseguiram me convencer a dar opinião sobre esse produto, beleza? Então é sobre o COE que nós vamos falar hoje. Bom, e o que é o COE, afinal de contas? No Brasil, os COEs começaram a ser comercializados pelas instituições financeiras agora, recentemente, em 2014. Ele é idêntico, muito similar a um produto chamado de Notas Estruturadas nos Estados Unidos, tá? O COE é um produto, de certa forma, inovador, ele traz uma determinada flexibilidade aí e a grande diferença do COE com relação a outros produtos é a redução do risco de operações que tradicionalmente têm risco, tá? No primeiro ano no Brasil, foram feitos 6,2 bilhões de reais em operações estruturadas, o que demonstra que o COE está atingindo uma popularidade significativa aí na oferta para investidores. Bom, mas vamos falar um pouquinho mais de como funciona o COE. Olha, cada COE que é elaborado, não existe um COE e todo COE funciona igual, não é assim, não é como um CDB que todo CDB tem juros e tal, não. O COE, cada COE que é elaborado, cada oferta de COE tem uma estratégia própria, uma remuneração própria e normalmente a remuneração, ela é a chamada VNP, digamos assim, o valor nominal protegido ou ela é o valor nominal com risco, ela tem o valor nominal com risco como característica, né? Então, no valor nominal protegido, o que acontece? Vamos supor que você faz um investimento em dólar, sei lá, o dólar está a 3 reais, e se ele subir até 3,20, você ganha essa valorização. E se ficar abaixo de 3 reais, você mantém o valor aplicado. Então aqui, nessa situação, você está usando um COE de valor nominal protegido. O que significa o quê? Que mesmo que esse dólar caia, você ainda assim vai garantir aquilo que você aplicou inicialmente. Então, nesse caso, você pensa assim, ah, então André, se eu fizer uma aplicação num COE nesse sentido, então significa que ou eu ganho ou eu não perco. Em tese, sim, mas você está desconsiderando uma coisa chamada custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? Custo de oportunidade é considerar qual a remuneração que você teria no mesmo prazo garantida se você optasse por um investimento livre de risco. Essencialmente, qual é a taxa selic do momento? Então, se você pega um COE, por exemplo, que vai vencer daqui a um ou dois ou três anos, ele te dá essa situação e a situação inversa acontece e você perde e resgata o valor aplicado, foi todo esse tempo que o seu dinheiro não foi corrigido. Então, esse custo de oportunidade impacta e você está perdendo sem perceber, perdendo o valor real do dinheiro. Então, você abre mão um pouco de ter rentabilidade com a possibilidade de ter um ganho um pouco mais acelerado. Essa é a ideia. Então, você está indo para o risco, não é um produto de renda fixa. Isso você tem que ter em mente. Já no valor, no COE que tem a característica do valor nominal em risco, é uma parte do valor em risco, é o que acontece? É como se você vai investir num COE que ele te permita, por exemplo, ter uma perda de até 10% do capital, mais um ganho de 80% do que acontecer com um indicador. Então, eu estou inventando aqui, tá? Então, vamos supor, ah, comprei um COE que se a bolsa subir 30%, eu ganho, sei lá, 80% disso, e se ela cair para qualquer cenário, para qualquer valor abaixo disso, eu só perco 10%. Então, você vai ter perda, mas essa perda vai estar protegida até um determinado nível. É lógico que essa modalidade tem um risco maior do que a anterior, porque é possível você perder valor do principal, mas ela também normalmente traz a possibilidade de um ganho maior. Então, isso é mais ou menos a característica do COE. É uma operação onde você pode participar de uma alta de um determinado ativo e se protegendo na outra ponta. Agora, vem aí a questão das vantagens e desvantagens que é importante você entender. Bom, uma vantagem indiscutível, vocês já captaram aqui na nossa conversa, que é proteger o capital ou definir um valor máximo de perda, por exemplo, nesses casos que eu citei. Então, isso é relativamente interessante, te permite ir para um investimento que contenha um determinado grau de risco, sabendo que você não está perdendo o risco de perder muito mais do que aquilo que foi combinado ou perder nada. Ok. E isso também pode te dar um retorno melhor do que uma aplicação de renda fixa se o cenário positivo, o cenário que você gostaria que acontecesse, o cenário favorável para o COE, aconteça de fato e você vai ter uma rentabilidade normalmente maior que a renda fixa. Então, essa é a vantagem. Proteção com a possibilidade de um retorno melhor do que a renda fixa. Possibilidade não garantia, beleza? Desvantagem. O COE não garante nenhum tipo de rendimento, tá? Então, normalmente, por padrão, a ideia é proteger e não garantir um rendimento específico A, B ou C maior que a renda fixa. Não, não é essa a ideia. E tem um componente também interessante nos COEs, principalmente os COEs com renda variável, que eu acho que vale a pena a gente refletir. Porque, olha só, o COE tem prazo, tem um ano, dois anos, três anos, quatro anos, ele tem um prazo fechado. E aí, o que acontece? Quando eu faço um investimento em renda variável, em ações, por exemplo, eu entendo que esse investimento é um investimento de longo prazo. Investimento de longo prazo, longo prazo não significa tantos anos, significa realmente não ter perspectiva de precisar desse dinheiro e deixar ele para acumulação de patrimônio. Então, a ideia de você ter um produto com renda variável que tenha uma data de vencimento me parece um pouco estranha na medida em que vira uma aposta, se der ou se não der. É binário, sabe? É deu ou não deu. Então, isso me causa um desconforto pessoal em falar do COE, uma vez que você corre um risco, se a coisa acelera muito no ganho, você normalmente não participa de todo ganho, porque ele trava em algum momento na maioria deles por causa da proteção que ele dá na outra ponta. Então, vira um instrumento que é de renda variável, mas que não tem, que trabalha com o fator tempo. Então, eu acho isso um pouco incoerente. Então, mas, isso é a minha opinião pessoal. Se você entendeu o produto, sabe que ele pode fazer sentido com uma pequena parte do seu patrimônio, para você conhecer, ver como é que é, beleza, essa decisão é sua, claro. E vá entendendo as características que acompanham o produto. E também tem um outro ponto, é que dentro da montagem de uma estrutura, existem custos e spreads, que a gente chama de spread, para fazer essas proteções que elas não ficam claras para o investidor. Então, normalmente a instituição financeira não está ganhando só o custo do COE ali, ele tem um monte de trava que está embutido no produto, e você não tem a possibilidade de entender quais custos foram embutidos realmente naquela estrutura. Isso dificulta um pouco você avaliar e te faz pensar só no cenário, deu certo ou não deu certo, se caiu, mais ou menos assim. Então, fica um pouco nebuloso nesse sentido, mas é uma alternativa que você pode utilizar para compor a sua carteira, se você desejar, com um percentual definido, sabendo o que esperar do produto com clareza. E aí, você já investiu em COE? Coloca aí o seu comentário aqui embaixo, para a gente saber se você já investiu, foi bom, foi ruim, o que aconteceu, ou se você não investe porque você acha um produto ruim, ou se você investe porque você acha ótimo. Coloca a sua opinião, sua opinião como investidor da vida real, colocando aqui para a gente, para a gente continuar esse aprendizado em conjunto, beleza? Então, se inscreva no canal, marque o sininho para receber as notificações, e entra lá, blogdevalor.com.br, cadastra seu e-mail na minha newsletter, e aí eu vou mandar para você dicas de investimento, e vou te convidar sempre também, inclusive, para os eventos ao vivo ou online, que eu faço, que aí vai só para a minha lista de pessoas cadastradas lá. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.